salve salve rapaziada aí como é que tá? então hoje é um videozinho light aí do encontro lá que a gente foi eu ia explicar mais coisas lá do encontro, falar mais dos carros mas tava ventando muito e tinha muito barulho e como eu filmo com o celular não fica legal mas logo logo nós vamos tá aí com a câmera top aí né aí eu tenho minhas economiazinha aqui ó cheio de moedas mas no final do ano aí até lá eu quero já tá com a câmera legalzinho pá e antes de qualquer coisa antes de assistir o video aí já dá aquele like se você gostar do video divulga aí fortalece aí tamo junto e aí 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 Oh, say die! Tchau, tchau 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 Se cagou tudo Tchau 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 Tchau